Salve, salve galera viciada, tudo bom com vocês? Vamos simbora aqui para mais um show de horrores, aqui é o Silva do canal Vipercade, Fórmula E Estou jogando com o Honda, só pode pegar Honda ou Toyota, mas é tudo Fórmula E, tudo igual, todas as configurações são iguais Os modelos são iguais E o pelo de gato no meu rosto é igual a toda corrida que eu jogo Pode ser de cachorro também, que o cachorro é peludo Não foi mal galera Bolinha de pelo, solta pelo em tudo que é lugar Caraca, como é que eu fiz isso? Mano, eu fiquei aberto com o olho Direto, lacrimejou aqui Sem poder piscar o olho no segundo Mano, como é que é isso na vida real Será que é desse jeito louco mesmo? O pior é que o cara tem que contar Com o peão da frente Como assim contar com o peão da frente? Para ele frear certo Será que ele vai frear? Não vai Boa Zero, corre Uma briga de força aqui Ih, dei uma aceleradinha a mais Consegui retomar É a briga de força, mano Tem que frear bem Seguramos Fórmula E Fórmula E, mano Aqui Fica com a vinha tenso, velho Estamos em nono Completamos a primeira volta Estamos a 6 segundos do primeiro É bom que fica todo mundo perto Mas é um perto que é ruim Freia Não precisa frear tanto na frente Na próxima, segura Segura um segundo a mais Fazer fora aqui Segura um pouco minhas emoções Para não sair feito mundo louco aqui Desvairado São 5 voltas Mano, essa não é a fórmula mais rápida ainda, tá? Logo adiantando Não é Tem um aí que é com a Mercedes Tem a fórmula 1.500 Não sei se é mais rápida do que essa Mas é em outra categoria Então deve ser mais rápida do que essa Eu tô imaginando quando eu pegar Se tiver dinheiro para comprar a Mercedes Vou até ver o preço Quando acabar essa corrida aqui Quanto é que é Vamos conferir comigo Quinto lugar Essa não é, mano A mais rápida ainda E é uma loucura, velho Segura, segura Aí, segurou Aí O dele escorregou do analógico Na hora De fazer o contorno Dá para acreditar Tem que jogar de volante Segurar Porque se eu bato nesse carro aí É fregível Se são os 3 primeiros Eu não tô conseguindo ver não Porque eu tô chegando na reta Para olhar Ainda não consegui ver Espera Nasceu Espalhou E nem sabia Entrou E agora o Will lacrimejando De novo, mano Eu chutei o cara Foi mal, pera Agora fica cheio de dedo, mano Volta É, nós estamos em primeiro, mano Bora fazer tudo certo, né Errei ali Enxugar as mãos também Para evitar o retão Deixa eu enxugar a outra E quando acabar aqui Vamos conferir Quanto é o preço da McLaren Eu acho que é a McLaren Eu vou dar uma olhada depois Não, Mercedes Para ver se eu já tenho dinheiro Estou com 4 milhões Falei demais, mano Conversando besteira Perdi a posição Mas Tem mais essa própria outra Eu jogo melhor Eu tô Em busca do objetivo Do que quando eu já tô com o objetivo não Foi aqui que eu chotei eles a outra vez Que lindo, mano Merece um replay Merece, não? Um vídeo só de replay Dessa disputa aqui Aí Estão em post Aqui não é que era disputa, né? Tem um aqui atrás, mano Eu errei aqui Essa Sobrei Agora ele vai Afastar Ah, não foi aqui Que eu chutei ele Ou foi esse Ou foi outro Sei lá Acho que a retura é igual aqui Eu teria perdido a corrida, ó Não pode vacilar não Não passa não, ó Será que eu passaria se fosse a última? Passaria não É aqui, ó Ficarei seguindo Foi aqui que eu vacilei Segura, segura Agora Freire demais Outra vez Vou ficar calado E vamos embora Lascou Perdi Não espere essa não, mano Ah, mas tem uma freada aqui Vou jogar de lado Perdi Agora Vamos pegar Isso No lugar Muito lastro Eu Deu, mano? Mano, olha a visão de tempo, mano. Como é que esses caras pilotam a essa velocidade, mano? Caraca! Caraca! Caraca, mano! Quem fez a volta mais rápida da corrida, deixa eu ver aqui. Foi o Ferreira. Segundo lugar, fez a volta mais rápida. R$1,28. Eita, caraca! Eu coloquei um vídeo aqui pra postar. E eu nem coloquei pra... Espero que não tenha... Espera aí, galera. Deixa eu já tirar aqui, que é o tempo que carrega. Que a gente vai ver o preço da McLaren. Aí, já postou o vídeo. Deixa eu... Publicar... No dia 31... Às 10 horas. Ok. Não tem mais ainda aqui. Salvei. Perfeito. Sim. Isso aqui é no nível 2, a Mateus. Aí, tem essa Fórmula 1.500. Eu acho que é 1.500 isso aqui. Tem essa... Não, isso aqui não é Fórmula 1, não. Tem essa aqui, parece Fórmula 1. Aí, tem essa aqui, ó. Mercedes AMG. Eu acho que é a mais potente que vai ter, mano. Que é Fórmula 1, ó. Tá vendo? É a Fórmula 1, né? É a Fórmula mais potente, né? E deixa eu ver no modo Endurance se tem Fórmula 1. Não, só tem Fórmula Red Bull. Só que as corridas aqui duram 2 horas. 1 hora e meia, 1 hora. Então, vamos ver quanto é que é a Mercedes. Eu sei que o Red Bull é 2 mil. 2 milhões, perdão. Eu já tenho 2 milhões. Tô com 4 milhões e um quebrado aqui em cima. Mercedes é Reino Unido. Vamos lá. Não, Mercedes é Alemanha. De onde foi que eu tenho aqui Mercedes é Reino Unido? Olha, tem duas, ó. Tem essa. Power Color. Ah, muda a cor. Cola ou variação? Tem outras cores. O preço é o mesmo? 2 milhões, 2 milhões. Então, nós temos dinheiro, sim, pra comprar esse monstrinho e temos dinheiro pra comprar o da Red Bull. O Red Bull é lá na Coreia. Deixa eu ver. Acho que são as fórmulas mais rápidas que tem. Vamos aqui na Coreia. Eita, apertei demais. Era só colocar de lado. E o da Coreia é... É aqui em Gran Turismo, eu acho. Esse Red Bull eu já tenho. A gente já venceu a corrida. Tem que comprar esse aqui, ó. Esse aqui é o 2019. São 3 milhões. E esse aqui são 3 milhões. Só dá pra comprar um. Esse aqui é o campeonato 2019. Esse aqui é o campeonato 2014. E eu comprei esse 2014. Eu ganhei esse... Eu comprei esse carro. E ganhei essa Copa. Aí tem essa. E depois ainda tem essa. Então eu tenho que ter 6 milhões. Tô com 4 milhões e pouco. Mas o da Mercedes... Eu tô lascado, mano. E acho que esse que eu tô correndo é o Super Formula aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Só tem Toyota e Honda. Esse mesmo. Foi um milhão só. Mas isso aí que é depois. Eu vou terminar esse campeonato todo primeiro. Aí se eu não tiver carro... Dá uma olhada aqui de novo. Aí joga esse campeonato todo. Aí tem essa. Essa aqui a gente já ganhou. Red Bull Junior. Aí tem essa aqui que a gente vai terminar. Que a gente tá fazendo agora. Aí quando a gente vir pra cá... Vai ter a 2014. Porque eu não tenho carro aqui ainda. E cadê a 2019? É onde? Ah, é no outro. Então tem que comprar carro pra cá. Carro pra cá. Tem que comprar um carro pra aqui. Que é 10 milhões os carros. Vale mais do que uma Mercedes nova. E tem essa 2019. Eu acho que essa aqui eu tenho carro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Grupo 1. Grupo 1 eu tenho um carro e carro. O carro não. Só tenho três. Protótipos. Vou correr um aqui. Ah, mas porque são 60 voltas, mano. Você tá doido. Vou deixar por último. Terminar essa aqui 100% primeiro. Mas é isso aí, galera. Vamos continuar aqui. Não sei por que eu pulei essa. Enfim. Faltam três. Aí a gente vem pra cá. É o 2014. Perfeito. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Fui.